Meu nome é Mohamed Abushanab, eu estou esperando a minha criança aqui, para chegar na faixa de Gaza daqui. Eu tenho três filhos, eu com muito sal, sal, eu com muito sal, sal, aí mesmo, desculpa, meu português. Enquanto tiver lista e possibilidade de a gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa, na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Eu quero abraçar eles, eu quero ficar aberto comigo, eu quero eles ficarem comigo mesmo. Eu quero agradecer ao governo do Brasil e ao presidente Lula, muito, muito agradecer. Ele salvou a minha criança, até esse momento eu não acredito ele sair da faixa de Gaza vivo, até esse momento eu quero agradecer ao Brasil e ao presidente Lula. Eu só gosto de dizer para vocês, bem-vindo ao Brasil. Tenho fé em Deus, que aqui no Brasil vocês vão encontrar a paz, que vocês não tiveram o direito de viver em Gaza.